Um pouquinho mais de paciência, né, da além da lacração, para a gente cumprir a função que é estar a serviço da população. Deputada, obrigada pela entrevista, parabéns pela eleição e um bom trabalho para você. Obrigada. Eu que agradeço. Nós conversamos com a deputada Beatriz Serqueira, que é do Partido dos Trabalhadores. Ela falou sobre várias pautas defendidas por ela relativas à educação e também a outros assuntos. E aqui no plenário, a reunião ordinária já foi aberta, foi aberta pela primeira vice-presidente da Assembleia, deputada Lenin. E neste momento, a deputada Lohana lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. A presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados abaixo citados. O deputado Carlos Henrique, segundo secretário Adó, que procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante da mensagem número 5 de 2023, indicando o deputado Gustavo Valadares como líder do governo, do governador do Estado e de ofícios. Não havendo proposições a serem recebidas, a presidência passa a conceder a palavra aos oradores e inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhadas comunicações da deputada Maria Clara Marra e do deputado Enes Cândido. Proferem discursos os deputados Grego da Fundação e Caporezo. A deputada Andréia de Jesus, a qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscitou questão de ordem, solicitando seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento da jornalista Glória Maria. Após homenagem póstuma, profere discurso o deputado Dr. Jean Freire, o qual, no decorrer de seu pronunciamento, suscita questão de ordem, solicitando que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do seresteiro Vitor Antônio, o Vitão, e do religioso Frei Chico. Ambos falecidos em janeiro desse ano, após o que? Procede-se a homenagem póstuma. A seguir, proferem discursos a deputada Ana Paula Siqueira e o deputado Antônio Carlos Arantes. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pela deputada Maria Clara Marra, informando sua desfiliação do DC a partir do dia 30 de janeiro e sua filiação ao PSDB a partir do dia 31 de janeiro. E pelo deputado Enes Cândido, informando sua desfiliação do PMN a partir do dia 1 de fevereiro e sua filiação ao PP a partir da mesma data. E suposto a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária de terça-feira, dia 7, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Sem mais, presidente. Obrigada, deputada Lohana. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Oscar Teixeira. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar a nossa presidente, deputada Leninha, cumprimentar os demais deputados, que é uma honra participar desse parlamento. Eu, Oscar Teixeira, filho de Mato Verde, tenho orgulho de aqui representar os mineiros e, em especial, nossa população da Serra Geral, Alto Rio Pardo, nosso norte de Minas, que, nessa legislatura, tenho orgulho de ter o presidente, a vice-presidente dessa casa, também como deputados norte-mineiros. Queridos deputados, é com muito orgulho que eu, Oscar, deputado estadual, também recebo o deputado Enos pelo PP, em que agora compõe conosco a nossa bancada aqui na casa. Quero, lógico, construir novos conhecimentos, ainda quero, junto com vocês, aprender e contribuir para o cidadão mineiro. Aproveito esse momento para me apresentar. Eu, Oscar Teixeira, filho de Mato Verde, tenho 48 anos, tenho orgulho de vir de familiares humildes, minha mãe professora, meu pai comerciante, e, logo no início da minha vida estudantil, defini que precisava vencer na vida. Para eu vencer na vida, eu teria que estudar, e, nas escolhas, escolhi ser professor com muito orgulho. Sou formado em Geografia pela Universidade Estadual de Montes Claros, uma universidade que dá oportunidade no nosso norte de Minas. Eu, Oscar, nas primeiras atividades comerciais, logo, estudando e trabalhando, vendi fichas de telefone para poder ajudar o custo do meu sustento. Ainda nessa oportunidade, meu pai, como comerciante, eu vendia relógios Champions de pulseiras coloridas, bem como vasilhas no Dia das Mães, para que eu também pudesse ter oportunidade de estudar com melhor qualidade em Montes Claros. Nessa luta toda, logo que ingressei na Universidade Estadual, eu fui professor em dez escolas diferentes de Montes Claros. Dei aulas, substituí professores de LGs, férias premium, em todas as circunstâncias. Tenho muito orgulho de ter contribuído para a educação lá na cidade de Montes Claros. Logo em seguida, depois de formado, me dirigi à minha cidade, Natal, que é Mato Verde, mais ao extremo norte, a 210 quilômetros de Montes Claros, onde assumi cargos de geografia nas escolas estaduais. Como visionário, empreendedor, que sempre pulsou dentro de mim, logo, eu resolvi calgar o cargo de diretor da escola estadual Ione Silveira Mendes Escola, que eu tive a oportunidade de ser diretor por três mandatos. Na oportunidade, uma escola considerada como Carandiru, muito difícil, nós transformamos em uma escola aconchegante, transformadora, e, assim, pude colocar em prática o que aprendi na docência e como acadêmico de geografia. Queridos deputados, querido povo mineiro, com orgulho ainda, comecei a defender os interesses da minha cidade de Mato Verde e região, quando eu logo fui convidado pelo reitor da Unimontes para coordenar cursos emergenciais, cursos que aconteciam na sexta-noite, no sábado, durante o dia, e, assim, dava oportunidade de interiorizar a oportunidade de formação de grandes e numerosos professores do extremo norte. E, assim, fui quando, numa época e a política de muitas cidades extremamente divididas, a gente galgou mais cursos para a cidade. E a política antiga acabou que impediu a possibilidade da Unimontes a abrir novos cursos. E, assim, resolvi abrir a minha própria faculdade, que, neste mês, tenho orgulho de anunciar para vocês, para todos os mineiros, para todos os deputados, todos que nos assistem pela TV Assembleia, que ela completa 20 anos de sucesso. Já formamos mais de 3.500 cidadãos mineiros em que têm oportunidade de efetivar, ter seu trabalho, ter sua oportunidade em sua cidade, que, diferentemente, se não estivéssemos lá, nós teríamos problemas, porque muitos de outras cidades viriam e pegariam os cargos, assumiriam os cargos que os nossos cidadãos norte-mineiros hoje estão assumindo. Quero ainda falar com vocês que, vendo uma política antiga dentro da minha cidade e até de cidades vizinhas, resolvi entrar para a política, resolvi me candidatar como prefeito da minha cidade. Mas tudo depois de uma grande perseguição, como a maioria das cidades que são geridas por políticos de velha política. E, assim, lá na minha cidade, dividida entre liobas e gabirobas, a gente se envergonhava, porque a perseguição atrapalhava o desenvolvimento da cidade. Com a minha candidatura em prol da nossa cidade e, com o lema Mato Verde, quem ama, cuida, nós conseguimos ter a maior votação histórica daquela cidade. E, assim, na nossa gestão, na primeira, em quatro anos, transformamos realidades. Na segunda, ainda, já na reeleição, consegui os patamares de mais de 70% dos votos válidos em meio à pandemia. Já encorajado e percebendo que o nosso extremo norte precisava de mais de alguém que pudesse defender mais a região, me encorajei ao convite de um grande líder político, o nosso amigo deputado Marcelo Aro. Me convidou a filiar no PP e, assim, também a me candidatar a deputado estadual para que eu pudesse representar a Serra Geral, o Alto Rio Pardo e o extremo norte de Minas. Aceitei o desafio com muita coragem, porque eu teria que abrir mão do cargo de prefeito. Então, ao sair do cargo, foi uma despedida dolorosa. Mas, hoje, pela primeira vez aqui, falando para todos os mineiros, para os meus conterrâneos, eu me sinto encorajado a defendê-los e, sobretudo, pelas pautas que escolhi para que eu possa dividir com vocês os nossos anseios e, assim, a gente avançar. Queridos amigos, eu, Oscar Teixeira, tenho uma história vasta que eu passaria aqui contando para vocês. O orgulho do vendedor de ficha, de hoje estar aqui na frente de vocês, de ser, hoje, um empreendedor da educação, um empreendedor da rede de hotelaria instalada na minha região, eu estou de mãos abertas e de ouvidos à disposição para a gente construir junto o que for melhor para o povo mineiro. E, ao escolher as pautas, é lógico que a educação, a saúde e a assistência social sempre serão prioridades em qualquer um dos mandatos. Nós sabemos disso. O nosso povo do extremo norte ainda necessita de infraestrutura. Aqui, quero, nesse parlamento, defender a possibilidade de a gente recapiar a MG 122, uma BR que é uma espinha dorsal da região do extremo norte, que necessita urgentemente do entrocamento de Francisco Sá até a divisa da Bahia, que percorrem mais ou quase 200 quilômetros, 250 quilômetros, precisamente, nós precisamos recapiá-la. Nós, norte-mineiros, não aguentamos mais percorrer essa MG 122 e vermos os tamanhos dos buracos, as dificuldades e os prejuízos que todos os nossos empresários, cidadãos, têm tido com a má conservação dessa MG 122. Já estive no DR, já estive na infra e já cobramos, e acredito que estarei aqui na dianteira, na defesa de nós conseguirmos, através do Estado, recursos suficientes para esse recapiamento. Queridos amigos, nós ainda somos de uma região em que não estamos interligados para provocar o desenvolvimento econômico e social. Estamos na região do extremo norte, mas estamos na região da Serra Geral, que a conexão com o Alto Rio Pardo é todo por terra. São 34 quilômetros que merecem ser e ter o asfalto garantido. Aqui eu me reporto aos cidadãos de Rio Pardo de Minas, aos cidadãos de Santo Antônio do Retiro, Montezuma, Vargem Grande e todas as cidades do entorno, que será uma defesa minha para que nós possamos ter esses 34 quilômetros pavimentados. Na sequência, para nós ainda ligarmos ao Vale de Quitionha e a gente ser interligados a 251, nós também temos a LMG 635, que é importante, mas a de curral de dentro, com 18 quilômetros, também nós precisamos pavimentar. Queridos amigos, são inúmeras batalhas na infraestrutura. Capitão Enéas, a São João da Ponte, e eu vou contar com o nosso deputado Ricardo, com a nossa deputada Leninha, com os deputados Gil Pereira, Arlen Santiago, todos os deputados norte-mineiros e todos aqui do Parlamento, para que vocês nos ajudem a garantir os recursos. As pontes sobre o Rio São Francisco, as pontes necessárias para o desenvolvimento de uma região que carece, porque temos produtos abundantes, mas necessitamos da oportunidade de negociá-los. Ainda quero promover um mandato participativo, ouvindo e atendendo as associações, as cooperativas, os vereadores, os prefeitos, todas as pessoas e a sociedade civil mineira, para que a gente possa atuar e trabalhar em todas as secretarias. Queridos amigos, é com muito orgulho que fiz uma campanha pé no chão. De verdade, eu tenho dois prefeitos na minha base, mas inúmeros presidentes de associação, inúmeros cidadãos que acreditaram no nosso potencial de aqui representá-los com forças, com unhas e dentes. E assim eu quero ressaltar todas as cidades que necessitam de um apoio especial na formação, na empregabilidade, na geração de emprego e renda, e, por consequência, é lógico, o desenvolvimento econômico-social de Monte Azul, das ACEs e dos CDLs de todas as cidades, de Espinosa, de Rio Pardo de Minas, de Itaiobeiras, Salinas, Janaúba, Porteirinha, Montes Claros, e todas as sociedades rurais. Todas as cidades têm associação dos agricultores familiares, todas as cidades têm sindicatos rurais e ainda dependem do nosso apoio. Todos os conselhos maçônicos da Serra Geral, que a gente tem sido buscado para poder atender as demandas. Quero ainda aqui chamar a atenção para a Associação dos Fruticultores do Extremo Norte de Minas, a Aba Norte, uma grande associação com 2.500 fruticultores, que, de forma muito especial, têm produzido e negociado toda essa produção entre o projeto Gurutuba e o projeto Jaíba. Nós merecemos uma atuação especial. Dentre as minhas defesas para os nossos agricultores familiares, existem dois programas. Um, nós precisamos, juntos, criarmos um centro de distribuição e comercialização na cidade de Janaúba, porque, na verdade, todas as cidades do Extremo Norte consomem frutas e verduras e legumes produzidos por nós, mas eles vêm ao Ceasa de Belo Horizonte e retornam mais caro para o nosso povo. É uma defesa especial minha, como empreendedor que sou, entendo que nós merecemos essa oportunidade. Gostaria ainda de continuar a colocar com vocês todos os esforços necessários para os atendimentos especiais às associações que precisam de ajuda, como, por exemplo, ao perfurar um posto artesiano, nós precisamos da energia fotovoltaica, para poder equipá-los. Nossa região também precisa de vários atendimentos, sobretudo na regularização fundiária. Para vocês terem ideia, o passo a passo de regularizar uma escritura hoje, para dar a posse, qualquer agricultor familiar, são de mais de 10 anos. É uma etapa muito grande, que acredito que muitos que entram com pedido nem conseguem ver a cor dessa escritura. E, assim, irei defender um escritório localizado entre Janaúba e Montes Claros para atender todas as cidades. Quero aqui agradecer a atenção de todos vocês, o meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigada, deputado Oscar. Com a palavra, o deputado Leleco Pimentel. Obrigado. Obrigado. A nossa saudação às companheiras e companheiros. Faço isto com muita alegria na semana em que nosso Partido dos Trabalhadores, Beatriz, doutor Jean, Marquinhos, completa seus 43 anos de fundação. É claro que, como todo processo histórico e revolucionário, uma data não significa um evento, mas significa um processo histórico. E a gente tem a alegria de chegar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em nome do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Cumprimentar a nossa vice-presidenta da Assembleia Legislativa. Faço questão de chamá-la assim, em homenagem à nossa também presidenta da República, Dilma Rousseff. Por isto, a gratidão de tê-la aqui nesta sessão, onde peço a cada um e cada uma atenção para que a gente possa também se apresentar. Muitos de nós chegam aqui com muita bagagem e experiência, mas não é mais experiência da que vocês já carregam aqui na casa. E, portanto, teremos com o mesmo respeito a vontade que vocês tenham também o cuidado para que a gente possa fazer um bom trabalho e engrandecer ainda mais o nome da Assembleia Legislativa de Minas. Gostaria de registrar, presidenta, que eu sou o Leleco Pimentel. Nasci no dia, no mesmo dia em que o PT, com um ano a menos. Completo também, na próxima sexta-feira, 42 anos. E tenho a alegria de poder dizer que sou de muitos lugares. Nascido em Guaraciaba, mas a minha vida e a minha militância se deu na cidade de Ouro Preto. E quero aproveitar esse momento também para parabenizar o prefeito Ângelo Osvaldo, que faz parte da nossa Federação Brasil da Esperança, pela eleição como presidente das cidades históricas de Minas. Fiz questão de registrar esta nossa fala no requerimento número 116 de 2023. Peço para constar dessa ata, onde nós manifestamos a nossa alegria e os nossos compromissos nessa Casa. É com enço o prazer e honraria e senso de responsabilidade que tomo posse hoje, como deputado estadual, na vigésima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Atuar no sentido da elaboração da legislação mineira, fiscalizar as ações dos poderes executivos e judiciários do Estado, além de elaborar proposições de programas a serem implementados em benefício do nosso povo, é honroso. Assumimos o compromisso de atuar nos limites dos ditames constitucionais e legais, mas trabalhar para que as leis e os programas governamentais beneficiem o povo trabalhador, e não uma pequena parcela que sempre utilizou do Estado para seus interesses particulares. Quero agradecer imensamente a Deus e fazer aqui uma menção distintiva de quem foi, em grande parte, responsável por minha formação pessoal e trajetória de vida até aqui. Destaco nesse particular algumas poucas pessoas, e nelas projeto e estendo a todas que de algum modo contribuíram para moldar a minha história e orientar o caminho no sentido de servir ao povo e, em particular, aos trabalhadores e de lutar para que a vida de todos seja melhor, resgatando o imenso déficit de direitos que o povo sofrido se viu obrigado durante toda a história de nosso país e do mundo. Referenciar e destaco pessoas como meu pai, falecido há pouco mais de três meses, Francisco Vital de Freitas, a quem a bondade, o desprendimento e a veia musical me inspiraram e moldaram o meu perfil cultural, artístico e apaixonado pelas pessoas, principalmente os mais humildes. A minha tia Tereza, que está hospitalizada, completando 20 dias no Hospital Santa Casa de Ouro Preto, que, na dureza da vida pobre de uma lavadeira de periferia de Ouro Preto, me criou e forjou em mim a abnegação, o trabalho e a determinação de caráter. Meu tio, primo, irmão e também o João Cândido de Freitas, ex-secretário de Educação de Ouro Preto, educador, líder comunitário, referência de altivez, seriedade e compromisso com a família. Ao arcebispo Dom Luciano, que fiz questão de mencioná-lo durante o nosso juramento, a quem devo o privilégio de ter sido aprendiz e de ter acesso aos elementos acadêmicos e à prática de análise sociológica, filosófica e evangelização cristã. E de como a divisão da sociedade entre os que têm tudo e aqueles que trabalham muito para ter pouco e quase nada resultam na perversidade, desigualdade, violência, fome e deterioração da vida, mas que o amor ao próximo é a maior forma de luta contra esse estado das coisas. Meu filho Miguel, que fiz questão de trazê-lo, a minha esposa Mônica, que me obriga também a esforçar pela senenidade e senso de responsabilidade com a continuidade da vida de um legado construtivo nessa descendência. Agradecer ao deputado federal Padre João, companheiro de inúmeras jornadas no campo social e institucional, e em nome de quem reverencio todos os militantes do Partido dos Trabalhadores, da Federação Brasil da Esperança, PV, PCdoB, a federação também que está presente no bloco, PSOL e Rede. E, por último, não menos importante, a nossa Assembleia Legislativa. Por isso mesmo, eu quero dizer da importância desses tempos de construção para todos os parlamentares eleitos pelo Partido dos Trabalhadores e lembrar da forma como cativamos e pudemos também lutar nesses tempos em que o nosso partido e a sociedade brasileira foram tristemente violentadas da forma como nós repudiamos, sobretudo no dia 8 de janeiro. Quero referenciar aqui também um projeto de lei da deputada Beatriz, para que tenhamos esse dia como um dia de luta pela democracia e que em breve todos irão com certeza assinar, porque são pessoas aqui que, nesse ambiente democrático, não têm outra razão de se fazerem. É o sentido de virar também um capítulo da regressão econômica e social da nossa história e ter suplantado o surto civilizatório interno que é aliado à párea ultradireitista e autoritária internacional que caracterizou o mandato presidencial no período de 2019 a 2022 no Brasil. Afirmo que temos muito a fazer para resgatar nosso país do fosso institucional e político a quem ele foi acometido. E o Estado de Minas Gerais tem um papel central nessa necessária mobilização nacional em direção a isso. É triste ver que pessoas do nosso Estado contribuíram de forma direta para os ataques à democracia brasileira, principalmente no dia 8 de janeiro de 2023, e que muitas instituições mineiras se mantiveram indiferentes ou com medidas tímidas nesse enfrentamento de bens tão preciosos para o nosso bem viver, que são as instituições democráticas. A tarefa de resgatar os rumos do desenvolvimento econômico e social não pode ser travestida em venda de ilusões ao povo mineiro. A redenção de Minas e do Brasil não pode se dar repetindo equívocos ocorridos no ciclo político anterior. No último mandato, o atual governador de Minas Gerais desconheceu que há uma desestruturação geral do Estado que remonta a mais de 30 anos e que necessita ser alterada. Minas é um Estado que não se reorganizou para renovar a estrutura institucional com racionalização das despesas e ampliação das receitas estaduais. Nas décadas de 80 e 90, constituir dívidas sem critério, utilizar-se de bancos mineiros para financiamento diversamente do papel do indutor do desenvolvimento que eles deveriam ter, surfar na inflação desmedida que proporcionava aos governos gerar receita artificialmente com medidas de descumprimento de compromissos financeiros, fizeram com que o Estado, quando em ações negativas, já não eram mais possíveis, chegar à realidade falimentar. Isso tem de ser enfrentado com planejamento, boa gestão, austeridade, transparência, criatividade e parceria e construção coletiva com a participação direta do povo mineiro na busca das soluções. A relação promíscua com agentes econômicos que literalmente sugam as riquezas naturais, os mineradores e sociais desse nosso Estado, maximizam os lucros, exploram os trabalhadores e não devolvem em benefícios diretos ou indiretos os seus resultados. Tem levado o Estado à insolvência. Como sempre dissemos, a mineração mata, degrada, excloi, leva a riqueza e deixa para trás também muita pobreza. Essa realidade não foi diferente no mandato do governador Zema. Ao contrário, as políticas públicas apresentadas à sociedade mineira foram pífias. Não se apresentou solução para o endividamento a não ser se sucumbir a um plano de recuperação fiscal impossível de se cumprir e que retira uma das prerrogativas básicas do sistema federativo, ou seja, a autonomia orçamentária e administrativa para buscar as soluções no próprio Estado. Infelizmente, o atual governador prometeu que não tinha condições de cumprir, visto que, diante da debilidade do Estado, não apontou um plano para a sua recuperação. Optou por surfar politicamente nas migalhas indenizatórias que a Vale repassou ao Estado em dretimento de sofrimento das famílias enlutadas de Brumadinho e também de Mariana. Utilizou esses recursos para defender ações de pitoresca administrativa e distribuiu parte dos valores aos municípios sem qualquer contrapartida em investimentos sociais nos seus territórios. Até o momento, não tivemos acesso a nenhum relatório de aplicação desses recursos de Brumadinho. No Estado também, não se desenvolveu nenhuma política social significativa, não se cumpriu o mínimo constitucional do investimento em saúde e não se cumpriu a lei que destina parte dos recursos do SMS para a habitação popular, não se cumpriu a lei do piso salarial dos professores, não se ampliou a participação popular nas políticas públicas. Não podemos esquecer que, na pandemia, a atuação do governo se aproximou de zero. ou não, podemos afirmar que foi abaixo de zero, visto que as iniciativas mostraram a total ausência de planejamento com os parcos recursos de que o Estado dispunha, visto que foram gastos valores vultosos para construir um imenso hospital de campanha em Belo Horizonte que não recuperou uma vida sequer da Covid-19. Afirmo premilarmente que pedirei informações detalhadas às autoridades estaduais quanto aos gastos feitos desse fatídico hospital de campanha. Se pensarmos que os governadores e prefeitos de várias partes dos países realizaram campanhas, destinaram recursos diretamente para enfrentamento da tragédia pelas famílias e até mobilizaram para produzir ou adquirir externamente as vacinas que o povo precisava, enquanto o presidente da República se negava ou atravessava a sua aquisição. O governo de Minas, que assumiu apenas a simplória função de distribuir vacinas vindas de Brasília, ainda se deixou levar pelos privilégios e, literalmente, furou a fila para favorecer e vacinar apaniguados e pessoas diretamente ligadas à administração estadual. Conforme afirmado o projeto em defesa do Estado e do povo mineiro intitulado Juntos para Servir, que eu e Padre João, eleito deputado federal, que reúne os dois mandatos parlamentares, significa também o aperfeiçoamento dos recursos públicos para melhor servir ao povo a partir das dimensões federal e estadual do Parlamento brasileiro e mineiro. Mas não se inicia nesse momento. A posse, aqui nesta Casa Legislativa Estadual, desse que aqui vos fala, e do deputado federal Padre João em Brasília, no mesmo dia, resultaram de uma construção coletiva e participativa que não é de agora. Há um projeto intitulado e que nós teremos alegria em levar à frente com a participação de cada um e cada uma. Tenho buscado construir relações em que, pese a divergência de opiniões, a gente respeita as pessoas e as opiniões. e é por isso mesmo, Macaé, que fiz questão de registrar esta nossa presença sob a presidência da nossa querida companheira deputada Leninha e agradecer a todos que puderam nos ouvir para que a gente possa fazer dessa vigésima legislatura um lugar de reconstrução do Estado e não das fake news e das mentiras nesse tom moderado que aqui veio pela boca do governador no dia da posse. Nós não acreditamos que alguém que não governou esse Estado a não ser para os seus apadrinhados vá fazer diferente. Por isso, faremos oposição aos projetos que beneficiam a elite e teremos o prazer de construir política para os mais pobres. Muito obrigado a todos e todas e que a gente possa se respeitar mas que a gente enfrente os problemas mais sérios do Estado. Agradecidos, obrigado ao Partido dos Trabalhadores e a todos os parlamentares que eu respeito pelos votos que tiveram e estão aqui nessa casa. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Nós vamos ouvir agora o deputado Adriano Alvarenga. Obrigado. Adriano, mas você vai fazer melhor, tenho certeza. Eu vou devolver. Meus sinceros comprimentos a nossa primeira vice-presidente da casa, nossa amiga Leninha, ao nosso primeiro secretário, esse irmão que a vida me deu, Antônio Casarantes, aos demais amigos, deputados, deputadas, senhoras e senhores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, das redes oficiais dessa casa, muito boa tarde. Sinto-me honrado e muito feliz pela oportunidade de ocupar essa tribuna pela primeira vez. Seria impossível mencionar agora, em poucos minutos, tantas pessoas que me possibilitaram de estar aqui. mas quero agradecer ao meu pai, José Antônio, à minha saudosa e eterna mãe Vera, à minha esposa Ana, meus filhos Vitória e José, meus irmãos Alexandre, André, demais familiares, amigos e principalmente todos os meus eleitores, que sem vocês nada seria possível. Durante toda a minha trajetória de vida, sempre vi a política como uma ferramenta social capaz de transformar vidas. Fui vice-prefeito, prefeito por dois mandatos da minha amada Rio Casca, presidente do Cisamap, consórcio de saúde, presidente do CINVALP. Fizemos muito e foram essas minhas experiências e avanços que obtivemos que me conduziram até aqui. Eu sei o quanto a população das cidades, regiões, necessita de políticas públicas que promovam desenvolvimento e bem-estar. Trabalharei incansavelmente nessa casa para que os nossos municípios ofereçam aos seus moradores atendimento de saúde e de qualidade, infraestrutura, saneamento básico, geração de renda, educação e segurança. Também lutarei por melhores condições das nossas estradas milheiras, pelo apoio e fortalecimento do agronegócio e por mais autonomia para os nossos municípios. Afinal, como municipalista que sou, sei a força de Minas vem da população dos nossos 853 municípios. Essa é a minha obrigação, de lutar para que todos tenham qualidade de vida e principalmente para que as pessoas que mais necessitam. E é por isso que eu estou aqui. Aos meus colegas, deputados, deputadas, proponho que possamos formar o bloco da família mineira, o bloco do desenvolvimento de Minas, que podemos trabalhar em harmonia, compreensão, comprometimento, amor, respeitando a ideologia e as demais pautas de cada um. Peço união, pois estamos aqui para representar juntos 22 milhões de mineiros e de mineiras. Aos amigos e amigas parlamentares, assim como todos os servidores dessa casa, tenham-me como parceiro leal de primeira hora. Nesse primeiro pronunciamento, quero denunciar o descaso do DENIS com a nossa BR-262, que já vem há mais de cinco anos, principalmente entre os municípios de João Molevade a Martins Soares, que são cerca de 195 quilômetros. As estradas estão repredas de buracos, crateras, colocando as nossas famílias em risco. e os nossos enfermos e o transporte dos pacientes via ambulâncias, que na maioria das vezes precisam de agilidade e está sendo prejudicada. E não é só isso. A economia da nossa região também está sendo afetada e em cheio. Mas, nos próximos anos, o movimento caiu, porque as pessoas sabem que vão tomar prejuízo passando por lá. Já fizemos várias reivindicações no DENIS. mandamos ofícios, promovemos reuniões, videoconferências, mas sempre ficam na promessa de que estão fazendo projetos e que vão resolver. Até manifestação pacífica com o fechamento da via já fizemos. E o DENIT insiste em operação tampa-buraco. A BR-262 precisa de recapeamento e não adianta ficar tampando buraco. Tampa de dia, de noite chove, no outro dia já abriu novamente. Já estou em contato com o Ministério de Infraestrutura de Brasília e vamos começar a movimentar ainda mais. Chega de desrespeito. Já virou a BR dos buracos. Reintero o meu compromisso com o povo mineiro e convido a todos que trazem as suas reivindicações ao meu gabinete, número 240, Palácio Confidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Este mandato é nosso. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Quero muito aqui fazer políticas de união, de comprometimento e, principalmente, de amor aos mineiros e mineiras. Sou filho de produtor rural, sou amante dessa atividade. Nós, produtores, temos que ser reconhecidos, não só na hora que a gente está lá fazendo as primeiras refeições do dia, como o café da manhã, como o almoço, como a janta, mas ser reconhecidos, de fato, como homens e mulheres que trabalham e levam sustento a várias famílias, a vários mineiros e mineiras. Quero, junto com vocês, construir uma nova história nesse Parlamento. Nós, mais do que nunca, precisamos manter os unidos. Minas Gerais precisa dessa união. Minas Gerais precisa do nosso Parlamento e é isso que estamos aqui para fazer. Todas as pessoas que foram a UNAS e digitaram o nosso número e colocamos e foram mais de 1.680 pessoas que quiseram estar nessa condição que estamos aqui hoje. E Deus e o povo mineiro escolheu só 77 pessoas para estar representando eles na Assembleia Legislativa. E, Senhor, devo a Deus essa honra de estar aqui. Então, convoca a todos vocês que a união e que a soberania dessa casa permaneça-se intacta. Que a nossa lealdade com o nosso povo mineiro supere qualquer coisa, qualquer ideologia, qualquer desavença, e sim o bem-estar do nosso povo. Obrigado, obrigado aos colegas que me receberam de antemão com todo carinho, com todo amor. Temos a honra de ter a nossa primeira vice-presidente, mulher, onde tenho muita honra, Leninha, que eu tive a minha vice-prefeita, que é a nossa atual prefeita, é uma mulher também. Então, ter você na mesa, ter uma pessoa como o Arantes, ter um presidente como o Tadeu, ter colegas maravilhosos como todos vocês que aqui estão, é uma honra e muito obrigado por me dar essa oportunidade de fazer parte da história de vocês e pode ter certeza que a nossa história será portada na lealdade, no comprometimento e principalmente a favor de Minas e dos Mineiros. Deus abençoe, adeus toda a honra e toda a glória, Deus seja louvado. Obrigada, deputada Adriana Varenga, nós vamos ouvir a deputada Lohana. Obrigada, a deputada Lohana. Boa tarde a todos. Boa tarde a nossa presidenta Leninha que nos representa hoje com muito orgulho presidindo essa reunião. Leninha, como mulher, como fui vereadora, agora como deputada, como cidadã, você me orgulha muito de estar sentada nessa cadeira. Deixo meu abraço também ao nosso presidente Tadeu Leite, a todos os membros da mesa que foram eleitos por nós representantes legítimos do povo mineiro. Também quero cumprimentar a todos os servidores e servidoras dessa casa que nos receberam tão bem e com tanto acolhimento. Para um deputado, para uma deputada de primeiro mandato, isso é muito importante. Então, fica o meu agradecimento a todos vocês. Também quero cumprimentar todos os assessores que estão presentes nessa casa, ocupando cargos que são intrinsecamente de confiança e técnicos em tantas versões diferentes. Então, para todos nós que confiamos a vocês nesse trabalho, o meu boa tarde e a certeza de que vocês vão trabalhar muito junto aos seus deputados e a minha equipe também, pelo povo mineiro. Eu acredito, gente, que em certa medida são previsíveis as palavras de um primeiro pronunciamento de uma deputada de primeiro mandato. E nesse aspecto, eu nem pretendo fazer tão diferente assim, porque o óbvio e o clichê, eles existem por um motivo, existem porque funcionam. então eu estou aqui hoje para trazer o meu agradecimento, o meu agradecimento, a minha saudação, um pouquinho da nossa história e dos nossos propósitos. É com uma alegria muito sincera que nessa nossa primeira fala na tribuna, eu cumprimento todos vocês. Peço aos mais experientes que nos ensinem com sua sabedoria valiosa e o quanto for possível, se abram ao novo. aos iniciantes de primeiro mandato como eu, mesmo que já tenham ocupado cargos no executivo ou ocupado câmaras municipais, eu peço que a gente consiga ouvir as vozes da experiência e possamos nos juntar, juntar a nossa própria voz ao coro da boa política para que ela continue a ser renovada por novos timbres de representação. É desse movimento, gente, entre o velho e o novo, que desde sempre foi tão peculiar à boa política de Minas, que eu espero ver surgir um tempo produtivo para a sociedade mineira. Nesse sentido, cara presidenta, eu quero dizer que quando eu pisei aqui pela primeira vez nesse plenário, nesse imenso plenário como deputada eleita, eu pensei na grandiosidade da missão que os mineiros e mineiras confiaram a cada um de nós. Mas eu também não pude deixar de observar como que o ambiente estava limpo, organizado e tecnicamente, em cada mínimo detalhe, preparado. Então eu peço licença para saudar também todos os trabalhadores dessa casa que varrem o chão que nós pisamos, que fazem a manutenção dos equipamentos que estamos usando, que conservam limpos os banheiros, que tornam seguros os corredores e demais espaços legislativos, com seu zelo, sua vigilância e seu cuidado. Todos esses trabalhadores, antes de servirem ao órgão do Estado, são servidores da democracia. Por isso, julguei importante prestar aqui minha homenagem inicial. além de trazer a minha salvação, presidenta, quero também agradecer. É impossível não agradecer a Deus, de onde veio nossa sabedoria, a nossa vida, nossa saúde, a quem eu devo a minha existência e a minha formação. Agradecer aos nossos amigos pelo apoio e pelo suporte constantes e inabaláveis, assim como a cada um e a cada uma dos 67 mil eleitores em 748 municípios mineiros que desejaram que eu estivesse aqui hoje como representante deles. Muitos desses eleitores e eleitoras nem sequer conheciam muito antes daquela jovem que, tendo crescido em Itaúna, iniciou sua vida pública em Divinópolis, dividindo-se entre o trabalho como professora e a atuação no movimento social, nos movimentos estudantis, e que depois se tornou a vereadora eleita mais votada para a legislatura de 2020 a 2023 com um número de 55.462 votos. Elas e eles confiaram a mim o seu voto, acreditando na nossa campanha feita com ideias e propostas, sem padrinhos poderosos e milionários e sem vultuosos recursos. Eu e minha equipe pretendemos honrar essa confiança em tudo com o melhor dos nossos esforços. Diante dessas eleitoras e desses eleitores de toda a sociedade mineira, eu não tenho nenhum constrangimento em dizer agora que, sendo jovem, o que posso trazer para essa casa, além da energia e da disposição, é principalmente consciência e mãos limpas. São a consciência e as mãos limpas de quem entrou na Câmara de Divinópolis dois anos atrás e de lá saiu de cabeça erguida após dois anos de muito trabalho para começar o mandato nessa casa. O que posso trazer ainda é a vontade de aprender tudo o que puder para ser aprendido, inclusive a experiência dos colegas deputados e deputadas e a disposição de trabalhar o máximo possível e não desanimar por nenhum segundo diante da missão honrosa mas também cansativa que é legislar, fiscalizar e representar o povo. Não desanimar. Eu venho, cara presidenta, colegas, de uma vereança feita com o ardor e o entusiasmo da juventude, os quais espero ser possível conservar aqui. Venho de um esforço de uma luta política que naturalmente me indicaram os caminhos para o mandato que agora exerço nessa nossa vigésima legislatura. Esse caminho é feito das pautas do meio ambiente, principal bandeira definidora inclusive do meu partido, o Partido Verde, ao qual também agradeço na pessoa dos nossos colegas deputados do PV e do presidente Oswander pela acolhida generosa e pelo suporte amigo. Assim como vem das lutas na educação, na educação pública gratuita e de qualidade, na cultura e na defesa da cidadania e dos direitos humanos, pautas tão importantes e que todos nós sabemos que foram tão agredidas nos últimos anos. Não tenho dúvida de que a tarefa coletiva que nos espera é grande, como grande foi a da legislatura que alguns de vocês acabaram de encerrar, na qual, entre muitas iniciativas decisivas, foram produzidos a Assembleia Fiscaliza, a consolidação do sistema de emendas impositivas e muito mais, um trabalho robusto de fiscalização do governo de Minas. Estou convencida de que momentos de igual importância nos esperam agora e que nós, mulheres e homens da vigésima legislatura, devemos aproveitar o momento sendo aqueles cidadãos e cidadãs de tempo inteiro que, no dizer de Ulisses Guimarães, sacrificam às vezes seu tempo, mas são recompensados porque servem à sociedade e projetam seus esforços na eternidade. nesse sentido, presidenta, é com a ousadia, com a ousadia às vezes romântica dos jovens e com o otimismo às vezes inflado dos iniciantes que eu peço licença para, mais uma vez, a ousadia construtiva e respeitosa de fazer uma leitura pessoal sobre o momento vivido nessa casa. Enquanto corpo político, o Parlamento Estadual Mineiro vem de quatro anos de contraposição contundente e às vezes polêmica de propostas entre os blocos do plenário e a maioria do legislativo e executivo. Sendo assim, eu gostaria sinceramente de render minha homenagem ao grupo progressista dos partidos PV, PCdoB, PT, Rede, PSOL e todos os companheiros parlamentares que podem não estar nesses partidos, mas se encaixam e se encontram nas nossas bandeiras. Eu me incluo nesse grupo e quero saudar todos vocês da última legislatura na figura do ex-deputado André Quintão, que foi uma referência do trabalho nessa casa, liderando com justiça e fazendo um bom trabalho à altura do que a Assembleia esperava. Também deixo meu cumprimento ao bloco de sustentação do governo dessa casa e o faço na pessoa do colega Roberto Andrade, que agora há pouco nos deu uma demonstração de sua nobreza ao colocar acima do interesse público, ao colocar o interesse público acima de seus interesses pessoais na disputa da presidência dessa casa, construindo a muitas mãos essa candidatura coletiva que permitiu a eleição do nosso presidente Tadeuzinho, garantindo à Assembleia o seu papel altivo e independente de fiscalização. Afinal, é isso que o povo mineiro merece. No mesmo tom, senhora presidente, saúdo aqui os membros do grupo independente, nas pessoas do presidente Tadeuzinho, do Cássio Soares e de vários outros parlamentares que atuaram de forma consistente na moderação, no diálogo e no pragmatismo ético da vida política mineira. Chego mesmo a pensar, colegas, que dada a conjuntura política partidária, não haveria mesmo de ser outro presidente se não um membro do grupo independente, capaz de fazer a ponte entre os dois blocos dessa casa com uma distância que fale com altivez e com voz serena, sóbria e clara, segundo a expressão histórica que os mineiros merecem. Com a mesma ousadia e o mesmo otimismo de jovem recém-chegada à casa, mas com o senso de realidade de quem já experimentou alguns embates e reveses na vida pública, ouso dizer aos colegas que me ponho entre aqueles que julgam ser possível tentar estabelecer uma pauta mínima de consenso, capaz de pôr em movimento algumas iniciativas produtivas e capaz de marcar também as divergências em relação ao ponto em que o entendimento é mais difícil. Não vamos, por certo, concordar em tudo, como é natural da vida pública, mas podemos dissentir sem agredir e nos contrapor sem provocar, como convém a melhor prática política cultivada em Minas desde sempre. Há que se preservar a boa convivência mesmo na divergência, caros colegas de plenário, pois, como já dizia Juscelino, ícone mortal da política, manter a paz é mais trabalhoso do que fazer a guerra, mas, como sabemos, é também a única atitude realmente construtiva. aos colegas da oposição com quem partilho várias bandeiras progressistas e os ideais da esquerda, gostaria de dizer que, entendendo ser necessário, com o nosso protagonismo, mais do que nunca, construímos um programa construído coletivamente, um programa capaz de unir as diferentes matizes de progressismo que temos e, ao mesmo tempo, de nos apontar os princípios e bases a respeito das quais não podemos transigir. Se sabemos o que é essencial, por certo, é muito mais fácil identificar o que podemos e o que não podemos negociar. Nessa perspectiva, tenho pensado na conveniência e na oportunidade dessa casa trabalhar no que chamo de uma Agenda 21, um 21 que é do século que nos encontramos, mas que também é do nosso simbólico 21 de abril. Por que não, cara presidenta, sobre a condução justa e construtiva da senhora, do presidente Tadeuzinho, dos líderes partidários e de blocos, por que não presentearmos o povo mineiro no próximo dia 21 de abril com uma Agenda 21 que se propõe a destravar pela via do diálogo e da negociação republicana o que pode e deve ser colocado em movimento em termos de trabalho legislativo? Será sonho de iniciante? É possível, mas eu ainda não vi boa política sendo feita sem sonho. Naturalmente, prezada presidenta, não se sonha uma agenda política de destravamento e de progresso sem a participação do executivo. Assim, tendo-se deleita para funções fiscalizadoras, como os demais colegas que aqui estão, eu me sinto no dever de dizer que do excelentíssimo senhor governador, espero não só o cumprimento das leis e princípios republicanos da administração pública, tal como estão no Pacto Constitucional de 88, na Constituição do Estado, mas também o mais amplo respeito à política. Sim, já que o passar dos anos já deve ter provado ao governador que a antipolítica não constrói nada além de mandatários vazios. Governar, como acredito que sua excelência está aprendendo desde o início do seu primeiro mandato como governador, é mais do que fazer gestão administrativa, é, sobretudo, fazer política. E fazer política é a missão digna e nobre de conversar, de ouvir, de falar, de concordar e discordar com respeito, sobretudo no diálogo com o povo e com seus representantes eleitos, que somos nós, deputados e deputadas. Assim, cara presidenta, apresados colegas, senhoras e senhores, amigos e amigas de Minas Gerais, tendo evocado os exemplos e os ensinamentos de Tiradentes e de Juscelino aqui hoje, de Ulisses, quero encerrar pedindo por todos nós a proteção e a sabedoria necessária para um período de trabalho construtivo, porque é o trabalho que aproxima de nós aquilo que foi sonhado no horizonte de possibilidades para Minas Gerais. E como nos dizia Milton, ícone e símbolo de Minas Gerais, os sonhos não envelhecem. E eu ousaria acrescentar que também não deixam envelhecer aqueles que sonham. Muito obrigada a todos e contem comigo para o nosso trabalho. Obrigada, deputada Lohana. Nós vamos ainda ouvir a deputada Lúcia Falcão que disporá de 10 minutos. 10, não, desculpa. 15 mesmo, ok. Boa tarde. Boa tarde à nossa primeira vice-presidenta, que eu tenho muito orgulho de falar que depois de tantos anos temos uma mulher compondo a nossa mesa, representando aqui o nosso presidente, Tadeu Leite. a todos os deputados, a todos os servidores da casa, amigos e amigos de Minas Gerais, meu muito boa tarde. Antes de tudo, eu quero me apresentar hoje, não como a Lúcia Falcão, deputada eleita, mas como Ludmila Fonseca Azevedo Falcão. Acabei de ouvir o hino do galo aí e eu achei bacana. Falar de quem a gente é nunca é uma tarefa fácil. Sou uma mulher simples que valorizo muito de onde venho. Muitos me conhecem como primeira dama, como a esposa do prefeito de Patos de Minas, mas poucos conhecem as minhas origens, as minhas lutas e as minhas batalhas. Todos nós enfrentamos batalhas diárias e acredito que são elas que moldam o nosso caráter e nossa forma de enxergar a vida. Sou filha de militar e de uma linda dona de casa. Nasci em Guimarães, fui registrada em Patos de Minas e vivi a minha infância em Carmo do Paranaíba. Cidades que carrego no peito e ali tenho as minhas marcas. Cidades que vivi, que vivo e que viverei muitos momentos felizes da minha vida. Ainda falando do meu pai, ele me ensinou coisas importantes que eu levo para a minha vida por onde eu for, que é a caridade, a honestidade e tudo o que eu for fazer na minha vida, fazer bem feito. Coloco nas mãos de Deus e peço orientação. Faço a minha parte com a maior excelência que posso. Meu papai, infelizmente, adoeceu e eu compreendi ainda mais o valor da família. Eu e meu irmão Gabriel e a minha mamãe sempre fomos muitos unidos. Dona Maria Helena me ensinou o que é o valor do amor e também com muita leveza a cuidar das nossas vidas. Sempre digo que carregamos as heranças dos nossos antepassados. aprendemos a valorizar a família e a criar raízes firmes e profundas, mas que não nos impede de ter asas para voar e alcançar grandes voos, como sinto que faço agora. Acredito inquestionavelmente que a força de uma família bem estruturada é o pilar de uma sociedade mais forte, mais justa e com futuro melhor pela frente. Eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa. E quando decidi que seria candidata a deputada estadual, fiz isso pensando no que eu mais quero, o bem dos meus filhos, Dudu e Lucas. O que eu quero para eles é o que eu quero para todas as crianças. E mesmo tendo consciência que não posso mudar o mundo, estou aqui trabalhando para mudar parte dele. Olhando para essa casa legislativa, nesse plenário, para vocês, meus queridos amigos, posso dizer que estou extremamente feliz por ter a maior bancada feminina da história da Assembleia de Minas Gerais. Não tenho dúvida sobre a força e a garra de cada uma que está aqui. Enfrentar uma eleição não é fácil, principalmente para nós, mulheres que temos instinto maternal de proteção. Colocar quem amamos em situação de vulnerabilidade para defender uma cidade, um Estado ou um país não é tarefa fácil. Mas mesmo assim, nós colocamos o nosso nome à disposição e estamos aqui hoje defendendo o povo de Patos de Minas, Minas Gerais e todo Minas Gerais. Sou esposa do Luiz Eduardo Falcão, que muitos de vocês podem conhecer como Falcão ou simplesmente prefeito de Patos de Minas. Para ele, eu falei o segundo sim da minha vida, que foi quando eu falei sim, nós vamos caminhar para transformar o mundo através da política. foi quando ele decidiu ser candidato a prefeito de Patos de Minas. Muitos de vocês podem estar pensando e o primeiro sim? O primeiro sim foi para ele, quando eu decidi casar com um homem que é honrado, honesto e que está ao meu lado pensando nas pessoas. Sou a primeira mulher eleita deputada estadual do Alto Paranaíba e gosto de pensar que a minha história se mistura com a história da nossa região, um lugar forte, pujante, de um povo trabalhador e que merece ser representado com muita dignidade no Estado e, por que não, no país. E quanta alegria e responsabilidade eu sinto. Afinal de contas, foram 59,381 mil votos de confiança. Votos esses que eu farei questão de honrar todos os dias do meu mandato. Quem conhece de onde eu venho, do Alto Paranaíba e Noroeste, sabe que temos em nós a força do agro, que nos ensina que há tempo de semear, há tempo de regar e há tempo de colher. Quem não sabe, nós vamos agendar uma conversa. Essa força nos faz ter paciência, mas também nos mostra como enfrentar desafios e ter orgulho dos nossos feitos. São essas características que levei comigo como primeira dama de Patos de Minas e que vou trazer para a Assembleia. Chego com valores fortes, inquestionáveis e digo mais, inegociáveis. Do mesmo modo que sairei. Uma certeza que carrego comigo é que o que é bem e o que fazemos de bom para os outros retorna para nós. E dessa forma, eu pauto meu mandato trabalhando de coração para toda a nossa gente. Tenho hoje ao meu lado pessoas técnicas, uma equipe forte que trabalha pelo bem de Minas Gerais. Em um curto espaço de tempo, foram capazes de ganhar a minha confiança, a minha admiração e a segurança de trazê-los para caminhar comigo, pois sei que querem e trabalharão para o bem de nossa Minas Gerais. Um retrato disso é que apenas nessa primeira semana de mandato já pudemos protocolar seis projetos de leis, ideias boas, contundentes, que vão ao encontro do que o povo espera de uma mandatária. E eu me comprometo a ser uma boa ouvinte da minha gente, analisando o que de fato posso fazer, onde atuarei para fazer a diferença, abraçando de todo o meu coração as suas lutas, porque como deputada estadual sei que é minha obrigação servir ao povo mineiro e assim eu farei. Minas Gerais tem um povo forte e até um pouco desconfiado, eu diria. Dizem que toda empresa gosta de vir aqui testar os seus produtos, porque mesmo com esse nosso jeitinho, doce e amigo, somos exigentes. E não há como ser um representante de Minas sem carregar essa força e esse jeito do qual muito me orgulho. Como boa mineira que sou, é desse jeitinho que vou trabalhar, sendo exigente, mas ao mesmo tempo colocando o meu coração em tudo que eu faço. Hoje, caros colegas, tenho também a humildade de lhes dizer que tenho muito o que aprender, mas não falta boa vontade para isso. então, certamente, conto com a parceria de cada um de vocês para que juntos possamos fazer a melhor legislatura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Não a minha melhor legislatura, mas a nossa. Uma página que entrará para a história mais honrosa dessa casa. E é com a mesma humildade que chego para aprender, que faço um lembrete importante a cada um de nós. Não somos deputados, estamos deputados, da mesma forma que estamos aqui hoje. Passaram por essas cadeiras e por esses corredores grandes nomes da nossa política. E aqui, cito como exemplo, as primeiras deputadas a ocuparem um cargo nesse parlamento. Em 1962, Maria José Nogueira Pena e Maria Nair Monteiro. E por ocupar este lugar agora, gosto de me recordar do período da campanha, onde pude visitar todas as cidades da nossa região. Estar em cada canto, bater de porta em porta para ouvir a nossa gente. Todos abriram para mim não só as portas de sua casa, sempre com um cafezinho, que é o melhor de Minas Gerais, eu garanto. Do mesmo jeito, nós iremos trabalhar aqui na Assembleia, com as portas abertas do nosso gabinete, desde o primeiro dia até o último dia. Com os ouvidos nos prontos para ouvir, com as mãos dispostas a trabalhar, mas principalmente com os corações abertos para construir o Estado que queremos. Jamais esquecerei o meu povo e a minha gente. E é da nossa gente que essa casa é feita. Nesse momento, gostaria de prestar uma referência ao trabalho dos servidores da Assembleia Legislativa. Em poucos dias de convivência e de trocas, pude ver de perto a dedicação de cada um de vocês. O trabalho que vocês prestaram para realizarem a nossa posse foi excepcional. Parabéns. Daí está reconhecido como sendo a casa mais espetacular do nosso Brasil. Daqui, a única coisa que levaremos são os frutos do nosso trabalho e as relações que construímos. Que as nossas bênçãos de Deus, com o apoio daqueles que amamos e com os valores que carregamos conosco, possamos fazer sempre o melhor para o povo de Minas Gerais. Contem comigo. Muito prazer. Eu sou Lúcia Falcão. Deputado. Obrigada. Vossa Excelência me concede uma parte? Sim. Bom, primeiramente, parabenizar a Vossa Excelência pela eleição, dar as boas-vindas aqui à casa. Não só a Vossa Excelência, mas todo mundo que está chegando já tem se manifestado, não só hoje, como foi também semana passada. Parabéns pela eleição e parabéns pelo discurso. Eu quero aqui, de maneira muito breve, fazer um questionamento. Um deputado que antecedeu a Vossa Excelência veio aqui falar do 8 de janeiro, falar da defesa da democracia, das instituições. Eu quero aqui deixar bem claro que ninguém, absolutamente ninguém, defende o vandalismo ou a depredação do patrimônio público que aconteceu em Brasília. Mas eu acho, no mínimo, curioso que aquele bandido que ocupa a presidência da República, o senhor Lula, tenha colocado sigilo sob as imagens da destruição no Palácio do Planalto. Eu acho, no mínimo, curioso que a base do governo federal no Congresso não queira uma CPI para investigar o que aconteceu. Ora, se não tem nada a esconder, vamos investigar. É muito bonitinho o discurso de que precisa ser apurado, de que precisa ser punido, que a democracia precisa ser defendida, quando lá em Brasília estão colocando as coisas debaixo do tapete. Ora, me engana que eu gosto. Obrigada. Por favor. Muito obrigada, deputada Lúdia Falcão. Com a palavra a deputada Macaé Evaristo. Macaé, você terá 14 minutos, a gente tem uma tolerânciazinha também. Muito obrigada. 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 Gente, boa tarde, senhoras e senhores, deputadas, deputados. Quero cumprimentar aqui também as servidoras e os servidores da casa. Quero deixar aqui um axé especial para todos os que nos acompanham de suas residências e dizer da minha alegria de estar aqui. Dizer da minha alegria de estar aqui com a consciência de que a gente não chega aqui sozinho, que a gente chega aqui com o trabalho de muitos e muitas que nos antecederam. Já diz a Jurema Werneck, que é diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil, que nossos passos vêm de longe, porque a nossa caminhada, ela é coletiva, contínua de muitos anos. Indica que muitos homens e mulheres negras nos antecederam e que muitas outras e outros esperamos virão depois de nós. Então, não chego sozinha e não estarei sozinha e, como bem diz a Maria Bethânia, eu não ando só. Nesse primeiro pronunciamento nessa casa, eu quero reafirmar o meu compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras mineiras, com o meu compromisso com a comunidade negra, com os povos indígenas, com as comunidades quilombolas, com a juventude negra, com as mulheres. A luta pela representatividade da população negra não é uma luta individual. Aqui, no dia do juramento, eu fiz acompanhada da minha mãe, Maria Antônia Cesar Evaristo, e da minha mãe também, Yalorixá Carmen de Holanda. No momento em que tomei posse nesta casa, eu trouxe para a Assembleia Legislativa as minhas mães. E eu vi também que muitos dos meus colegas aqui trouxeram seus filhos, seus amigos. Acredito que a gente tem muito a aprender e é por isso que é preciso que toda a comunidade aqui esteja, porque tem muito a nos ensinar. Nossas mães, nossas mais velhas, tem muito a nos ensinar. a cada passo dado por essas matriarcas, no tempo delas, faz crescer em nós a certeza de que chegou o momento, o momento desse espaço institucional aprender com elas. Por que eu falo isso, deputada Adriana? Porque, olha, se a gente for pensar na história da sociedade brasileira, muito poucas mulheres negras chegam em espaços como esse. Nós tivemos a nossa primeira parlamentar, que foi Antonieta de Barros, a primeira mulher negra eleita parlamentar. E, olha, nós demoramos muitos e muitos anos para que outra mulher negra pudesse adentrar esse espaço. Então, eu chego aqui numa felicidade tremenda, não é? Por que eu não chego sozinha? Eu chego também com outras iguais. A minha alegria em ter aqui a companheira Leninha, que é a nossa presidenta da Assembleia Legislativa, aqui hoje, presidindo a mesa, nossa vice-presidenta. Eu tenho Ana Paula da Rede, eu tenho Andréia de Jesus e eu tenho que lembrar que Minas Gerais fez um para-casa maravilhoso. Elegeu a primeira parlamentar indígena para o Congresso Nacional, a deputada Célia Chacriabá. Elegeu uma jovem negra, Dandara Tonantzin, para a Câmara Federal. Isso significa que esse parlamento, cada vez mais, e a sociedade mineira entende isso, precisa ter a cara da nossa sociedade. Precisa ter aqui dentro essa representatividade, a pluralidade de sujeitos, a pluralidade de identidades. Olha, e aqui o Leleco, o companheiro Leleco está me lembrando aqui, minha colega, na Câmara Municipal de Vereadores, que também foi eleita para a Câmara Federal, a deputada Duda Salabert, a primeira mulher trans eleita para a Câmara Federal. É isso que os mineiros e os mineiras estão nos dizendo. Nós somos diversos, nós somos plurais. E a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal, como um espaço da democracia, precisa se acostumar à nossa presença na paisagem. É por isso que, nesse meu primeiro pronunciamento, eu quero aqui me solidarizar com a Andréia de Jesus, que foi atacada de uma maneira indelicada, violenta, aqui nesse plenário, no dia 2 de fevereiro. É preciso a gente lembrar que, no Estado Democrático de Direito, em especial nessa casa, vocacionada aos debates, o respeito às ideias deve ser inegociável. Não podemos admitir a defesa da eliminação de opiniões divergentes no Parlamento, que é um local, por excelência, da pluralidade. Isso é o que dá, vamos dizer assim, punjança à democracia. É a diversidade, a pluralidade de ideias, a pluralidade de sujeitos. E é isso que os mineiros e as mineiras querem. É por isso que os mineiros e mineiras elegeram um projeto democrático com a cara do Brasil, que foi eleger o presidente Lula, um trabalhador, operário, metalúrgico, que não tem vergonha da sua origem, que sim reafirma a sua origem para dizer da necessidade de construirmos o Brasil sem fome, um país de dignidade para todas as pessoas, um país que elimine a injustiça social. E é o que a gente quer fazer em Minas Gerais. É por isso que a gente está aqui. A gente tem aqui uma grande tarefa para Milas e para o Brasil, retomar a perspectiva do Estado democrático de direito e a ampliação das políticas sociais, reafirmando a Constituição de 88, a nossa Constituição cidadã. Os ataques à democracia, os ataques ao Estado democrático de direito, eles só têm um sentido, eles só têm um sentido, beneficiar aqueles que querem se apropriar das riquezas desse país, beneficiar aqueles que acham que o orçamento público deve ser direcionado só para determinados grupos, aqueles que historicamente sempre estiveram nesses espaços. A gente está aqui para dar consequência às pessoas que deram voto na esperança, na pauta democrática e também dar consequência ao voto das pessoas que acreditam que o Estado tem uma função. Eu não defendo uma sociedade sem Estado, muito menos uma sociedade de Estado mínimo. o Estado, ele existe, ele existe para reduzir as desigualdades, ele existe para defender os direitos daquelas pessoas que foram tornadas desiguais por uma construção política segregadora e de exclusão. O Estado existe para garantir os direitos inscritos na Constituição Federal à população. Nós vamos trabalhar muito para garantir políticas sociais, para defender o Sistema Único de Saúde, para defender uma escola pública democrática de qualidade para todos, para defender uma política de assistência social, de segurança alimentar, de fomento à cultura. Quando eu falo de um Brasil mais justo, de uma Minas Gerais mais justa, estou falando de uma Minas Gerais de oportunidade e de acesso. E não há oportunidades se não há investimento em políticas sociais que garantam a cidadania. a minha experiência como secretária de Educação, tanto em Belo Horizonte como em Minas Gerais, no Ministério da Educação, instituindo políticas para a inclusão, políticas de educação continuada para jovens e adultos, políticas em que o critério da diversidade era utilizado de forma afirmativa para inscrever essas identidades no arcabouço dos direitos sociais, não para excluí-los e para segregá-los. É por isso, gente, que eu cada vez mais entendo que a formação de cidadãos passa por uma educação embasada na diversidade, na convivência com a diferença e na pluralidade de pensamento. É por isso que nós estamos aqui para escreviver a política, como nos chama a atenção Conceição Evaristo, quando ela disse que essas múltiplas identidades precisam construir uma outra narrativa, não só na literatura, mas uma outra narrativa mais justa para o Estado brasileiro. Logo, nós não farámos isso se nós não construirmos novas narrativas em Minas Gerais. Nossos passos seguirão. Evoco aqui os versos de Conceição Evaristo, porque as nossas mais velhas aqui nos trouxeram, mas nós também queremos deixar aqui para as nossas filhas, para os nossos netos, uma herança de uma sociedade mais justa. Por isso, eu vou retomar aqui o poema da Conceição Evaristo. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. na voz de minha filha, se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Eu tenho certeza que a gente tem nesse parlamento muitos deputados e deputadas comprometidos com a justiça social, com uma sociedade digna, e eu tenho certeza que mineiros e mineiras votaram para a construção de um Estado em que a dignidade seja a baliza que oriente a construção das políticas públicas. É por isso que eu vou trabalhar, eu quero poder aqui fazer muitos diálogos, poder dialogar com os companheiros aqui para construir um Estado de Minas Gerais mais acolhedor, mais humano, mais digno para todo o nosso povo. Obrigada, André. A parte, dois minutos, mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso e queria aqui reforçar, trazer também uma denúncia. A necessidade dos corpos negros nessa casa é para denunciar esse Estado que ainda é escravocrata. Hoje, presidente e colegas deputados, morreu um jovem de 20 anos que caiu num forno, um forno de carvoaria e ele foi morto pelo Estado porque ele ficou cinco dias aguardando uma vaga de UTI e não foi atendido. Mesmo com decisão judicial, o Estado de Minas Gerais não atendeu um jovem que estava trabalhando ainda na carvoaria, um jovem de 20 anos. Enquanto isso, o governador estava fazendo TikTok, pranchinha, tentando exibir uma falsa ideia de corpo sadio porque no Estado de Minas Gerais morreu um jovem que tinha futuro pela frente e o Estado negou esse direito, morrendo, queimado, cinco dias aguardando UTI. É muito grave, essa casa precisa se posicionar, cobrar para que isso não volte a acontecer, nosso corpo está aqui para denunciar e fazer com que, de fato, haja justiça que ainda não houve desde o dia 14 de maio de 1888. Obrigada, obrigada, presidenta, obrigada, deputada. Obrigada, deputada Macaé, obrigada, deputada Andréia, consulto, o próximo inscrito é Ricardo Campos, mas não, falta um minuto, Ricardo, desculpe aí, verificando regimentalmente, nós vamos até as 15h30. Então, esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicações dos membros da federação Fé Brasil e da federação Pissol Rede, informando a constituição de bloco parlamentar e a indicação do deputado Ulisses Gomes para líder do referido bloco. Ciente, publique-se, copie as comissões e as lideranças. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento número 1, 2023, do deputado Celinho Citrocel, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 5.335 de 2018, do deputado Léo Portela. Requerimento número 86, 2023, da deputada Alê Portela, solicitando o desarquivamento do projeto de lei 703-2019 do deputado Léo Portela. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta...